Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. É com muita alegria que nos juntamos a você para mais uma oração da noite. Hoje, 1º de agosto, terça-feira, vamos orar juntos ao Senhor. Pedindo caminhos abertos e bênçãos ao longo de todo esse mês que se inicia. A sua presença fortalece a nossa oração. A sua ajuda é muito importante. Pedimos que se inscreva no canal e envie esta oração para outras pessoas. Muito obrigado pela cooperação. Grupo querido, vamos voltar nossa mente ao Senhor e agradecer por tudo que já recebemos. O Senhor nos dá saúde, inteligência e disposição. Pedimos que todos os caminhos sejam abertos e abençoados para muitas oportunidades de trabalho, estudo e realizações positivas em todas as áreas da vida. Amado Deus, neste momento me coloco diante de Ti, buscando a Tua orientação e bênçãos. Peço, com humildade e fé, que abra caminhos em minha vida. Senhor, Tu conheces os desafios que tenho enfrentado e as dificuldades que têm surgido em meu caminho, mas eu confio que a Tua mão poderosa pode remover os obstáculos que me impedem de avançar. Peço que me concedas sabedoria, para tomar decisões acertadas, e discernimento para escolher os melhores caminhos a seguir. Que a Tua luz ilumine meus passos e guie cada escolha que eu fizer. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre minha vida, abrindo portas de oportunidades e abençoando cada área do meu ser. Que a Tua mão poderosa esteja sobre mim, me protegendo e me conduzindo para as vitórias que Tu tens preparado para mim, eu confio, Pai, que Tu és o Deus que abre portas e que faz o impossível se tornar possível. Agradeço, Ti, Deus, por ouvires minha oração e por agires em minha vida. Em Teu nome, eu clamo por caminhos abertos e me coloco disponível para seguir a Tua vontade. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta noite terça-feira, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa e na minha família reine sempre a Tua paz, doarante o dia, e agora durante nosso descanso. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência e tudo o que possa nos prejudicar a paz de uma noite calma e feliz. Enche nossos corações com o Teu amor infinito. Como São Francisco de Assis, eu te peço, e fazei-me, Senhor, instrumento de Vossa paz, por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Abençoa também, Senhor, a todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites. Assim seja. Amém. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer, o meu amor eu Te ofereço, Te agradeço, meu Deus, por tudo que Tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos, muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, das e darás, amém. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim, obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de Ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje, sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam, que eu descanse na Sua paz, confiado sempre na Sua palavra que é fiel, concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental, em nome de Jesus, eu Te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a Ti para dizer, creio em Ti, espero em Ti, amo-Te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor! Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de Tua misericórdia, Tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu Te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu Te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia-o o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira. Eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo. Assim seja. Mantra para 2023. Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre. Repita sete vezes todos os dias do ano. O Universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. O Universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém.